Cislau, você conversou com as Big Techs. Qual é o argumento delas? Olha, boa tarde, Luísa. Primeiro, que eu não tinha visto ainda. Mas o argumento das Big Techs é o mesmo do Comitê Gestor de Internet do Governo Federal, ou seja, elas não estão sozinhas. Que é a questão da liberdade de expressão. Por quê? Porque o artigo 19 prevê que elas só podem ser responsabilizadas depois de uma decisão judicial. E teve uma fonte que me disse o seguinte, uma decisão recente, por exemplo. A Conib acionou a Justiça pedindo para que fossem retirados 20 conteúdos considerados antissemitas. A Justiça considerou 5 conteúdos antissemitas, os outros 15 não. Se não houvesse o artigo 19, provavelmente a plataforma teria retirado os 20 conteúdos, porque ela poderia ser acionada, poderia ser processada e poderia ser obrigada a pagar uma grande indenização. Então, qual que é a questão central aqui? O artigo 19 funciona como uma espécie de filtro. Por quê? Sem o artigo 19, as Big Techs, as plataformas, elas podem acabar aplicando uma espécie de autocensura, porque elas podem simplesmente ser obrigadas a pagar indenizações milionárias. Então, essa é uma questão que foi defendida pelos advogados das Big Techs no julgamento de ontem. Eles temem também uma enxurrada de processos de indenização por danos morais. Uso, inclusive, essa expressão, a indústria do dano moral. Claro, é preciso encontrar um meio termo, mas é preciso também preservar um pouco a liberdade de expressão no sentido de que nem tudo é conteúdo de ódio. Tem uma outra coisa importante também que eles disseram no julgamento de ontem, os advogados, e as minhas fontes também já tinham dito. Conceitos como fake news e desinformação são conceitos muito abertos. Por exemplo, pedofilia, pornografia infantil, terrorismo, são questões muito fáceis de você identificar e retirar do ar. Existe, inclusive, um artigo que é o artigo 29, que já prevê, por exemplo, que em casos de nudez infantil, de pedofilia, o conteúdo é obrigado a sair do ar, mesmo sem decisão judicial. Pode ser que se estenda esse artigo 29 para outras questões, como, por exemplo, como eu disse, o terrorismo, conteúdos antidemocráticos, etc. Se agora se expandir demais, você cria ali um espaço muito nebuloso, muito subjetivo do que é realmente discurso de ódio, do que é desinformação e do que são publicações simplesmente controversas. Porque aí você pode entrar na disputa política. O candidato, a liderança política, o partido ou uma pessoa física, ela se sente ofendida, ou ela se sente, não concorda com aquele conteúdo que foi publicado e vai lá tentar acionar a rede social pedindo a remoção daquele conteúdo. Quem vai definir exatamente se aquilo ali é um discurso antidemocrático ou simplesmente é um discurso de oposição a determinada posição política? Num ambiente polarizado como o que a gente vive hoje no Brasil, é importante também jogar a luz sobre esse aspecto, sobre essa posição das big techs, que não é uma posição isolada. Achei interessante porque o Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é coordenado pela Renata Miele, com quem eu conversei, não é necessariamente alguém que está alinhado com as big techs. Eles fazem críticas também a determinados posicionamentos. Eles são críticos à utilização das redes sociais para disseminar discurso de ódio, discurso golpista e etc. Mas eles temem que haja uma certa banalização. Outra coisa, diferenciar o que é a hospedaria da internet, que é o caso do Reclame Aqui, por exemplo, o que é uma plataforma que tem impulsionamento, como é o Instagram, como é o X. O Reclame Aqui, eles dizem, os especialistas, que ele pode simplesmente acabar, porque a pessoa vai lá para fazer uma denúncia de um serviço que não é bom. Se a pessoa que foi denunciada porque o serviço não é bom recorrer à justiça, ou mesmo entrar com uma ação de indenização, o portal fica ali muito vulnerável. Então é um debate bastante complexo.